e aí pessoal mais uma vez boa noite estamos aqui né na saga da carreta da coca-cola mas é bom né gente muito gostoso assim a gente ter é esse motivo para estar comemorando né curtir aí já o natal já está quase chegando maravilhoso muito bom está chegando a carreta ó daqui nós vamos para a praça tá bom a praça que é lá onde eles vão estar na praça senador ramos tebet tá certo pessoal compartilha aí tá bom a nossa live vizinha para fortalecer mais a nossa amizade muito bom não é gente olha só o pessoal fechando o trânsito e coisa boa tem gente que está bem animado já hoje em hoje é sexta-feira o pessoal já está animado muito bom pessoal compartilha aí por favor compartilha curte se o áudio estiver bom se tiver algum problema na imagem é a gente dá um jeito porque assim né se tratando de ao vivo e se tratando de um evento que tem movimento né como a carreta ela já percorreu praticamente todas as ruas que estava já pré-combinado né então assim nesse momento a gente percebe já uma movimentação aqui é subindo a que legal que legal tá chegando nós já vimos né quem acompanhou ali na outra live conseguiu acompanhar certinho é sempre sempre bom né fazer várias vezes porque aí a pessoa que não vi uma vez já vem na segunda ou bem na terceira então assim a gente vai seguindo tá bom levando levando informações para vocês como que está hoje a nossa cidade é com essa movimentação essa carreta da coca-cola ela está passando trazendo alegria para a cidade trazendo alegria para todos os três lagoenses quem tá conseguindo ver está encostando os carros as motos né se organizando aqui para poder alcançar o máximo possível de detalhes dessas carretas que passa né são são várias né elas são muito bonitas por sinal né ela é enorme cada carreta é enorme então assim uma coisa que só quem está aqui perto mesmo para ver o tamanho né a ter a noção da dimensão que é uma carreta da coca-cola vamos lá né é uma ação bem social também a divulgação da dessa parte né da da instituição também tem cunho social nessa história com certeza eles fazem projetos maravilhosos inclusive três lagoas a campo grande três lagoas foram as cidades escolhidas para fazer parte do filme do do vídeo que eles vão produzir né o institucional que vai passar no final do ano então assim tá chegando né o pessoal de apoio está o pessoal do apoio já está se organizando aqui na ponta vai fechar aquela rua já fechou a rua e a carreta tá chegando mais uma vez a gente vai acompanhar assim que ela passar por aqui a gente vai a gente vai tá indo lá pro finalzinho que é a braça na lata lutado muita gente muita gente mesmo milhares de pessoas vieram para as ruas prestigiar pessoal compartilha aí tá compartilha nossa live mais de uma vez mais de uma vez a carreta toda decorada a carreta toda decorada a carreta toda decorada a carreta toda decorada eu Leon Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bastante gente. Tem muita gente e que ainda não viu e vai ver. Vocês precisam ver como que tá a lagoa. A lagoa está tomada de pessoas, né? A rua estava fechada, agora um certo tumulto. Faz parte, né? Faz parte, faz parte, faz parte. A gente vai aproveitar, acho que a gente vai conseguir pegar farol aberto, né? Provavelmente. Se o pessoal meio que agilizar ali na frente, aqui abriu, ó. Pra cá abriu. E aí eles viraram. Dá pra ir, Eduardo. Dá pra ir. Virando ali, ó. Pra lateral dá pra virar, né? Rapidinho. A gente tá com... Com pisca alerta, motorista. Eu estou aqui mexendo com a questão da live. Estamos na pegada, né? Na pegada da... Vamos mostrar aqui pra vocês. O pessoal gosta, né? De assistir live ao vivo das nossas ações no meio da rua. É assim mesmo. Então, pessoal. Acompanhando aqui, ó. Ai, meu Deus. Tá certo. Já, já nós vamos nos encontrar. Pelo jeito, eu acho melhor ir reto, né? Até porque a gente tá com pisca alerta, tá, pessoal? O pessoal, quando vê, assim, o carro da rádio, meio que entende que faz parte de um trabalho. Então, assim, né? Fica mais fácil, né? Da gente conseguir espaço e... E é bacana isso, quando o pessoal colabora, né? Com o nosso trabalho. Olha só, olha só. O pessoal fechando a gente. Pessoal fechando a gente. É, tá o negócio movimentado hoje. Vamos combinar que não tá fácil. Mas ainda bem que o nosso motorista é bom. Vamos virar aqui. Aqui é a João Silva, né? Viramos na João Silva. As Carguimarães, né? As Carguimarães. A João Silva é a mão que... É o contrário. É verdade. A gente agora tá em frente àquele espaço onde a prefeitura entregou recentemente pra população. Que é aqui a praça da... O espaço da Inobê. Tá bem escuro ainda porque eles estão organizando. Eles estão organizando porque amanhã vai ter um evento aqui. Então, vocês vão... Vai passar aqui? Eles estão... O pessoal perguntando, né? Olha só. Aqui eles estão montando. Tá bem escuro, viu gente? Nós estamos numa velocidade. Mas vocês podem perceber que já tem uma certa organização nessa área aqui pra poder fazer a casa do Papai Noel. Amanhã tem iluminação. Olha só a quantidade de pessoas, né? Gente, assim, que espera há bastante tempo. Já está há um bom tempo aqui esperando a carreta passar. Vocês conseguem ver aí a animação, né? Algumas crianças já estão sentadas no chão. Tem gente passando... O entregadores, né? Passando com muita velocidade. Daqui não dá pra ir não. Tem uma bicicleta, tá? Eu vou olhar pra você. Tem que depois dessa moto dá pra ir. Ok. Agora a gente está estacionando. Até que tem estacionamento, né, Eduardo? Antigamente não estava bem lotado, viu? Quase que sobe o acidente. O pessoal no desespero aqui. Normal faz parte, né? Faz parte, né? Quase que bate o carro no outro. Mas é isso aí, gente. Bom. Vamos descer mais uma vez. Que vocês estão acompanhando ao vivo. E o ao vivo, às vezes, dá trabalho. Vamos lá. Tá vindo. Tá vindo. Tá ali, ó. Vamos lá. Nós estamos ao vivo. Daqui a pouquinho. O pessoal está perguntando quem está vindo. Oi? Ah, não, é... Agora não. Daqui a pouco eles vão passar por onde, Eduardo? Eu acho que eles vão vir por aqui, né? Vai vir por aqui. Vai dar a volta. Vai entrar aqui. Nessa... Se for agora o ano passado, eles entram, né? Não dá a volta no passado. Ah, eles... Eles... Como é que é, Eduardo? Se eles forem fazer a mesma trajetiva do ano passado, eles viram aqui do lado da praça, dá a volta e para lá na frente do Coreto. Ah, legal. Então, se for esse itinerante, então, é isso. Vamos, vamos prestar atenção aqui rapidinho que eles estão chegando já. Já tá vindo, já. Eles vão chegar. Eles estão chegando. Já passaram ali pela Paranaíba. Já pegaram a Avenida Felinto Miller. Vamos voltar aqui para... Para Rosário Congro. Eles estão vindo por aqui, mano? Eles mudaram o itinerante três vezes já. É, eles estão na Paranaíba. Então, eles vão por ali. É, eles estão na Paranaíba ali, ó. Então, eles vão vir assim? É, provavelmente assim ou eles vão vir para cá. Por aqui. É bom ficar aqui mesmo. É. É, o negócio, o pessoal perguntando, né? Querendo saber como que vai ser. Então, eu tô passando as informações. Eles mudaram o itinerante. Já algumas mudanças de última hora, né? Adequações, talvez. Não sei. São questões da equipe. A gente não teve informações concretas. A princípio, já está assim, dentro do prazo de... É... O prazo de horário já estourado. Provavelmente, eles estão alcançando já, assim, o horário de encerramento, né? Nesse momento, deixa eu ver o que era aqui agora. Aqui... São... Deixa eu ver... É, já passou do horário, sim. Já passou do horário, sim. Eu tô tirando essa dúvida agora. Então, eles estão na paramaíba ali. A gente acabou de... Não, a gente não tá na paramaíba mais, não. Não, a gente não tá na paramaíba mais, não. Eu disse que ela ia parar nove horas. Bom, o pessoal já está se posicionando. Houve, assim, bastante atraso, né? O pessoal comentando. Tinha muita gente aqui que já foram, né? Várias pessoas que estavam aqui já foram embora. Ou se deslocaram para os locais onde a caravana passou primeiro. Outras se permaneceram fiéis e estão aqui até agora, durante algumas horas, se esperando e tá quase chegando, né? É que a cidade mudou muito nos últimos meses. Existem muitas mudanças, principalmente a sinalização, né? Principalmente essa área aqui que comporta os cruzamentos da Rosário Congro, Filinto Miller. E agora tem também a Custódio Andrés, né? Isso é muito importante também a gente falar. Vocês vão acompanhar as imagens agora, tá? Daqui a pouquinho eles voltam. A caravana vai passar aqui na nossa live. E aí A caravana vai passar aqui, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Pessoal, acabou de chegar a caravana aqui na praça, movimentação, pessoal correndo. Tchau. Mais uma vez a gente acompanha a passagem da caravana aqui em outro ponto da cidade. Agora nós estamos na praça, Senador Mendes Tevich. A movimentação já se espalhou, o pessoal já correu, né? Pra ver de pertinho, tem muita gente no entorno da praça. Muita gente lá do outro lado também. Em toda a praça, né? Todo entorno da praça tem gente, né? Todo mundo muito feliz recebendo aqui a caravana. Assim que eles passarem, a gente vai encerrar a nossa live. E desejar pra vocês o Feliz Natal. Perfeito, né? Começando já muito bem o mês de novembro. Muitas informações boas, né? A gente aí contando sempre sobre as coisas boas que estão acontecendo na nossa cidade. Também informando sobre tudo que pode vir a acontecer. E agora, o que é fato já aqui na nossa cidade é que a caravana está passando. E a sensação de Natal é real já aqui na nossa cidade. É muito real. Então, a todos vocês, Feliz Natal! A movimentação É muito boa aqui, né? O pessoal veio em peso participar. As crianças animadas. As crianças animadas. Até pelo horário, né? O horário já se estendeu até muito tarde, né? Com o combinado, eram duas horas de percurso. E na verdade, estourou o horário, né? Muito além. Então, o pessoal esperou bastante. Algumas pessoas reclamaram e tal. Mas, faz parte do processo, né? Sempre tem alguma coisa ou outra que não dá certo. E mais uma vez, a caravana chegando entre as lagoas. Mais uma vez, você acompanhando com a gente pela live da Difusora. E mais uma vez, você acompanhando com a gente pela live da Difusora. Que maravilha! Não, não, a Difusora. Fusora. O pessoal perguntando, né? Da live É, bem-vindo ao Natal O Natal vem vindo O Natal vem vindo Essa não é a carreta, né, pessoal? Confundindo o pessoal aqui O Natal vem vindo Olá pessoal, umas crianças bastante ansiosas, né? Por conta da chegada da carreta da Coca-Cola A caravana Coca-Cola aqui em Três Lagoas São duas cidades do estado, né? Campo Grande E aqui em Três Lagoas Bacana, né, esse projeto maravilhoso que vai fazer parte desse vídeo que eles estão gravando aqui na cidade Pra mostrar para o Brasil, né? São vários municípios, inclusive E Três Lagoas é um deles E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, eles estão parados lá do outro lado A gente vai ver, né? Se a gente consegue alcançar Compartilha aí, pessoal A gente tá aqui na Lagoa Aliás, a gente tava na Lagoa, né? A gente tá aqui na Praça A Praça Senador Hamstead A gente vai olhar pra lá A gente vai olhar pra lá A gente vai olhar pra lá O que é isso? 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 O que é isso?